No vídeo de hoje, a gente vai fazer algo muito, muito, muito incrível. É, não sei o que que é, então. Explica o vídeo. 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 Agora eu vou explicar o vídeo, Emily, Emily. Emily, eu vou explicar o vídeo. Você pode dar uma receita, por favor? Porque depois a gente continua. É, por favor, explica. Não, não, faça o seguinte, só vocês mesmos. Pode ir lá, vocês dois. Vai, pode falar, pessoal. Não, não sei o que que é. Ai, sim, nossa, que Emily Vick. No vídeo de hoje, a Emily Vick vai dar em cima do Reinaldinho. Na frente do Leozinho. Ô, Emily, vamos dar uma respeitada. É o seguinte, você vai fazer o seguinte, você vai dar em cima do Reinaldinho, na frente do Leozinho, pra fazer o Leozinho terminar com você. Mas ele vai terminar comigo? Provavelmente sim. Gente, agora o Reinaldinho tá com o Leozinho lá na sala, a gente vai fazer o seguinte. A Emily vai chegar como se nada tivesse acontecido, eu tô até saindo antes aqui, porque eu vou pôr uma cabelo escondida lá. Por quê? Porque ele vai dar, ela vai dar em cima dele, o Leozinho vai ficar bravo, e a gente vai pegar todas as reações. Obviamente, ah, gente, palma aí, falta uma coisa. Vocês vão ser os meus diabinhos nesse vídeo. A gente vai, não, pode voltar aqui. Olha aqui, tá fora dos rosas se não acompanhar. Oi, gente, vamos, seu diabinho. Eu vou. O Reinaldinho? Eu também não. A gente vai fazer o seguinte, eu vou pôr a câmera escondida lá, que a câmera na verdade já tá escondida, a Emily vai chegar, vai dar em cima do Reinaldinho, e a gente vai ter que pôr pilha. Tá. Ok? Estamos entendidos? Aham. Eu vou pegar o Davi e falar, olha, seu novo titio. Vamos começar o vídeo. Oi, gente. Oi. Leozinho, você vai dar uma aula para o Cicinho? Tá bom, tem licença. Oi, não, sim. Não, mas eu tô conversando aqui agora. Nossa, não, a gente tá fazendo o seu cabelo, que é bom com isso. Ah, tá bonitão mesmo, hein? Você podia pijar os de... Ué, do que é? É verdade. Se o cabelo dá a passo. Eu acho que o Leozinho aqui é excluído, aí eu acho que, ao menos, quando eu não faço três anos, eu já não pijo. Tá maravilhoso? Não, 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 não. Não, 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 não. Não tem a linha, não. A linha? O que que é a linha no meu amigo? Não, não tem a linha, não. É, não tomar um sorvete? Ah, tá calor, né? É, tá calor. Nossa, é legal. Só das dois, tipo assim. É, não, 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 você não, você não tem a linha. Mas vocês dois, eu esses dois que eu vou pulosinho, porque eu tenho que fazer muito com ele ainda hoje. Você pode dar a decisão com você? Ah, desculpa, que eu tô muito perdendo demais, né? Vou deixar as pôrminhas. Ah, assim, tá calor, né? Então eu acho que eu não... Só das dois. A gente faz o seu convete, porque você tem dois lugares. Pode ser, né? Pode ser, pode ser. Tá, tá, tá. Mão, 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 tá, mão. É, Larosinho, se você quiser... Pode ser uma somente. Alguns centímetros depois... Ô, gente, deixa eu perguntar pra vocês, o que vocês estavam fazendo? Que eu tava lá pilhando no Naldinho, na Amy e tal, fazendo o Larosinho ficar com ciúme, e vocês estavam nem aí. Já era agora? Tão com medo, é? Eu não sabia dela. Vocês estão achando ela estranha? Oi? Eu tô achando, sei lá, ela tá meio distante, né? Eu acho que é o carro. Ah, pode ser o Corvette. O Corvette legal? Pode. E também, o cabelo, o estilo que arruma. O estilo que arruma, assim, acho que é o cabelo. É, é, o cara é bonito, né? O cara é bonito. E ele é mais velho também, né? Mais experiente. Mais alto, mais bonito, mais cheiroso, mais... Mas tipo... Não voltaram de sorvete? Até... Finalmente vocês me ajudaram com uma coisa. Meu Deus do céu. A gente vai morrer! Gente, a Amy e a Naldinha tá voltando, eu vou ter que conversar com a Amy, porque eu acho que ela tá, a gente precisa extrair o meu vídeo, ela não tá focando, né? Tipo assim, é... Oi, gente! Como é que foi o passeio? Tá de boa? Foi muito bom, foi muito bom. Foi muito bom. É, eu preciso conversar com você agora. O Rinaldo pode ir. Não, não, não. Não, não, não. Você pode entrar lá. Não, não, não. Não, não, não. Não, tudo bem. Não, deixa eu falar. Isso, Emily. Não, a gente vai conversar. Emily, não. Emily, Emily, por favor. Isso, vem cá. É não, gente, obrigado, viu? Tô pedindo, obrigado pela companhia. Você tá gostando disso, né? Porque, pelo amor de Deus... Ele deu corvette. Emily, a gente precisa conversar. Tá pronto? Por que você tá comendo picolete e amendoim? É o único que tinha. Seguinte, a gente precisa fazer o leãozinho. Fica mais bravo do que nunca agora. Então, eu acho que seria legal você dar, tipo, sei lá, chocolate, penaldinho. Chocolate? É. Mas eu não tenho chocolate. O que você pode dar penaldinho, então? Um beijinho. Legal. Não, eu tô falando do beijinho docinho. Ah, droga. Quer beijinho? Oi, que bom. Obrigado pelo beijinho. Ah, ele não me deu um beijinho? Ai, droga. É, melhor o seguinte. Eu vou entrar primeiro. Vou botar uma pilha neles. E você entra depois e que dá seu discórdio. Acabou. Deixa comigo o que isso eu sei fazer. Oi, galera. Estão jogando? Aham. Sim, quer pedir aqui pra gente? Nossa, que bom, filho. Oi, voltei. Dá licença de novo. Meu Deus, você fica só do lado do Reinaldinho. O tempo inteiro. Dá licença. Eu vou jogar. Dá licença daqui. Oi, Reinaldinho. Oi, tudo bem? A gente tomou um picolé lá, né? Foi uma boa, né? Foi, foi, foi. Depois, o picolé, o que você acha? Eu também não, o picolé. Fica quieto. O que você acha de um beijinho? O que é isso, Amy? Você namora? Eu namoro. Amor, o que é isso? Um beijinho. Como assim, um beijinho? Todo mundo gosta de um beijinho. Beijinho, não. Vamos dar um beijinho. Não, não. O que é isso? Beijinho? Você não dói. Que doida, Leãozinha. O beijinho é bala. Meu Deus, que mente é essa você quer um beijo? Ah, tá. Beijinho assim, eu aceito. Beijinho assim, eu não gosto. Meu Deus, que possessivo você. Dá licença. É verdade, Leãozinha. Essa é uma jovem. Uma piagem, velho. Aí, realmente. Aí, eu acho que não tá bem forte. O machuculãozinho vai acabar quebrando as portas da casa. Não, velho. Você viu? Nada a ver que ficar brava assim. Eu queria dar um beijinho aqui pro meu amigo. É. Eu te entendi errado. E agora que eu me quero uma bala, eu tô achando que ele tá meio tóxico mesmo. Você acha que tava ali em cima de você? Não, não. É da bala. Entendi. Pô. Eu, hein. Ô, Laozinho. Vaza uns aqui. Você tá ficando droga, mano. Você quer quebrar as portas da casa. Vaza uns aqui. Você quer quebrar as portas da casa. Que foi? Você tá bravo por quê? Não, tipo, você tá bravo por quê? Você fica jogando discordinha, coisinha assim, que o Ronaldinho é mais bonito. Olha só, a culpa não é minha. Seu namorado tá dando em cima do Ronaldinho. Fica assim, né? Eu acho que todo mundo da casa sabe que a Emely tá afim do Ronaldinho. É louco, amor. Você tá afim do Ronaldinho? É. Ele é muito cheiroso, né? Nossa. Ué, meu filho. Você tá achando que eu sou o quê? O Ronaldinho? Sua menina tá dando em cima do Ronaldinho. Onde vem? Gente, que é assim. Chega com aquela presença, aquela boniteza. Para com isso, mano. Que é isso, ô, Leozinho. Calma aí, velho. Calma aí, mano. Pô, pensa. Não, calma aí, velho. Pô, ô, Leozinho. Volta aqui, mano. Na moral. Imagina que de onde você pode falar que sua namorada te trocou pro Ronaldinho. Ruzinho, você acabou de perder o show que o Leozinho deu, né, Robson? Sim. Tipo assim, a gente foi lá pilhar nele. Ele saiu correndo, xingando, chutando as coisas. Foi incrível. Ficou, tipo, muito da hora. Mas eu só falei a verdade, o Ronaldinho chegou os mesmos? Então tá dando certo? Tá dando certo. Só que agora é o seguinte. Agora a gente vai dar o checkmate nessa parada, tá ligado? Vamos fazer o seguinte. A gente compra um anel, entrega o Ronaldinho sem ele saber e pede pra ele entregar a Vitória. Quieto, o que que é isso? Mozinha. Nossa. Na verdade, eu vim falar pra vocês chamarem o Leozinho, porque eu ia, tipo, pôr os dois juntinhos lá de pombinho. Pula-se, eu cheguei a ligar. Ah, mas o CD foi muito mais genial. Você acha mesmo que eu ia deixar a nossa aliança de namoro na caixinha? Mas nunca, meu amor. É o seguinte, vocês buscam a caixinha lá, me entregam, porque eu vou lá fazer a pilha pra eles. E enquanto eu faço a pilha lá, vocês chamam o Leozinho pra ele chegar no meio do negócio, pegar eles no flagra e dar a treta do século. Fechou? A gente tá combinado? Sim. Vamos só, vamos só. Agora tem uma equipe de trollagem. Vamos lá, gente. Tem certinho. Vai, vai, vai. Eu não desfaz. Não, então, vai. Renaldinho. Oi. Tudo bem? Tudo bem. Então, é que eu e o Robson, a gente tinha que sair, só que a Emily pediu pra eu entregar uma surpresa pro Leozinho, que ela tá fazendo um negócio pro Leozinho e tal. Uma coisa da mulher pro homem, sabe? Tá, legal. Aí ela pediu pra entregar isso pra você, que aí você passa pra ela. Só dá pra ela, mas também não é que nós vamos saber, né? É que dá essa surpresa pra ele. Não, mas é pra você dar pra ele? Dá pra você dar pra ela. É pra você dar pra ele. É isso aí. Tá bom? É isso aí. 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 Valeu, Renaldinho. Irmãzinho, irmãzinho. Gente, para que eu fosse igual de mãozinha. Eles fizeram? Fizemos. Então, agora é só a gente botar o pano aqui? Sim. E se a casa explodir? Vai ser legal. Parabéns, garotos. Vocês foram muito bem. Agora é o seguinte, vocês vão ter que chamar o Leozinho. Eu vou chegar lá, vou levar a Emily pro Reinaldinho. Vou chegar lá e falar, Emily, o Reinaldinho tem uma surpresa pra te dar. Aí eu vou chegar, vou dar uma enroladinha, vou torcer pro Reinaldinho esquecer que tá no bolso dele aí. Aí você vai falar, ô, Lealdinho, você não tinha algo pra entregar pra Emily? Pá. Pum, na hora, o Leozinho chega. Emily, você não sabe? Não sei mesmo não, você não me contou. O Reinaldinho tá sozinho lá atrás. Onde? Aqui, ele tá sentando aqui. Ele tá sentando aqui. Pode ir, pode ir. O que que eu ia fazer? Uai, daí você manda ele. O que que eu faço com essa garota? Oi, Reinaldinho. Oi, tudo bem? Eu tava aqui, eu tava olhando o seu Instagram, umas fotos com uma menina. Quem é aquela menina? A Aninha, minha namorada. Sua namorada? Eu acho que, comendo com você, tipo assim, uma menina que tem cabelo rosa. Não, que isso, a Aninha... Tipo uma mecha, Raul. Olha, a Aninha é mulher da minha vida, eu gosto demais. Não acho. Agora eu e a Cat vai chegar no Leozinho pra... Olha, já tô até trocando, ele já ia falar Reinaldinho. Mas vamos chegar no Leozinho pra... Você entra aí, rapidão? Passar aqui. O Deve tá junto, porque o Deve dá um toque especial, um toque amoroso, sabe? Ah, entendi. É, agora vai. Eu gostei pra vocês dois, eu acho que a conexão de vocês não é legal, sabe? Olha, não, mas o que acontece? Eu amo ela, eu namoro ela há sete anos, eu gosto demais da minha namorada. Ai, você tá falando. Não, você só, mano, você... Cunhaquinho! O que foi? Você sabe que eu gosto muito de você. Ah, gosto sim. Ai, a Emely não sabe direto ao ponto. O Lealdinho, deixa eu te perguntar, você não tinha nada pra entregar pra Emely, não? Acho que a Cat tinha te entregado, né? Isso. É porque é o seguinte... Meu Deus! Gosto, eu quero que você continue sendo meu cunhado. E se você não for lá agora, porque o Lealdinho tá dando uma surpresa pra Emely... Sim, 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 vai perder ela pra cima. Você tem três segundos. Onde que ele tá? Onde que ele tá? Lá atrás. Lá atrás. Por quê? O que é isso aqui? O que é que tá acontecendo aqui? Espera aí, ô Lealzinho, ele tá dando uma aliança pra sua namorada. Ele tá dando uma aliança pra sua namorada. Eu faço aí, meu... E agora? Você tá ficando doido? Não, eu não vou ficar... Pesce, volta aqui. Caramba, mãe. Volta aqui. É um presinho pra ela, tá com o Lealzinho. Ai, eu não vou... Ai, eu não vou... Ai, eu não vou... Ai, eu não vou... Vai pedir desculpa agora pra ele! Desculpa, vai dar um sogro na galileira. Não, 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 não. Não faz isso. Calma, calma. Não, não é o que você tá pensando. Por quê? Ó, ó, deixa eu falar. Foi culpa dele, Aldinho. Eu tava aqui de boa... E ele me deu... Minha culpa? Eu não tive a culpa, não. Não fui eu, não. Foi a Ketlin. A Ketlin pingiu pra... Enfim, não foi culpa minha. Eu não acho que você tá pensando. Eu acho que foi culpa da Emily. Você deveria brigar com a Emily. Ah, foi culpa da Emily? Volta aqui, Emily. Volta aqui, Emily. Vai lá conversar. Assume seu B.O. Assume seu B.O. Você não tava dando em cima do Lealzinho, não? O quê? Não! Você vai embora. Olha o que você fez. Você ficou sem relacionamento. Pode fazer só com o Lealzinho. Quem tava dando em cima do Lealzinho era você, não eu? Mas ele era bonzinho comigo, Lealzinho. O problema é seu, agora. Você esperrou. Cara, foi você que fez isso. Escuta, eu queria falar isso com você. Não, não quero conversar. Faz sua culpa, você acabou porque eu namoro. Ué, ele está na em cima de mim. Eu namoro, você namoro. Era toda na em cima de ninguém. Não, foi o pai que pediu. Foi o pai que pediu. Foi o pai que pediu. Que saco, não quero conversar com ninguém. Pra mim já deu. Essa casa só tem maluco. Realmente. Ai, pronto. Agora quer chorar, né? Eu tava ali em cima do Lealzinho, tava bom. Vamos lá. É, Emily. Você viu o que você fez? Você viu que ele deu essa ideia aí de dar em cima do Danaldinho? A ideia foi sua! Agora você tá sem relacionamento, você tá sem amigo, você não tem mais ninguém. O que você tá fazendo? Cara, eu não queria. Ah, mas dá vontade de pôr o repé aqui, de que eu tava feliz dando em cima do Danaldinho, né? Você falou pra mim fazer isso, eu amo o Lealzinho. Agora você não tem mais o Lealzinho, você não pode mais amar ele? Corre! Corre daqui! Não, um minuto para lá! Oi, gente. Quase apanhei aqui. A Emily tá muito, muito mal. Faz um tempo que ela tá triste ali no quarto, então acho que agora eu tô mais calma. Vou tentar convencer ela a conversar com o Danaldinho e com o Lealzinho. Vocês podem não morrer. Emily, eu sei que você tá mais calma. Olha, sabe o que eu acho que você deveria fazer? Eu acho que você deveria conversar com o Lealzinho. Tipo, explica o que é uma trollagem. Pode até falar que foi ideia minha. Pode falar que foi ideia minha. Eu odeio o Ford. Eu sei, todo mundo odeia e tal. Essa é a história de sempre, mas... Eu tô passando mal. Não, respira, pelo amor de Deus. Vamos lá buscar uma água pra você? Ford, pega uma água pra mim. Não, pode deixar. Pega uma água pra mim. Eu juro que eu vou pegar água pra você. Só preciso... Tá, tá, desce lá. Eu vou pegar água pra você. Vai. Surpresa! O que que é isso? Desce aqui, vem cá, vamos conversar. Vamos conversar. Você sabe que, tipo assim... Por que você foi pro lado do Naldinho? Tá longe dele. Ah, tá. Isso, pode ficar longe. Mas você tava continuando o vídeo. Não, não, não tô continuando, não. A questão é que você confiou na pessoa errada, Emily Vick. Você? É. Não, certo. Porque sabe o que aconteceu? Por quê? Nem o pessoal de casa sabe o que aconteceu, gente. Vou mostrar o que aconteceu agora. Gente, é o seguinte. Hoje eu combinei com o Naldinho e com o Leozinho de trollar a Emily Vick. Por quê? Porque eu falei fular. Eu falei, a gente se você desce em cima do Naldinho pra fazer ciúmes pro Leozinho. O Leozinho topou. Aí eu falei, então, é o seguinte. Eu vou combinar com os dois e vou trollar ela. E aí, Emily? Eu não acredito. Vocês todos. Não. Você. Não. Você. Você e você. Somos trollagens. Errou, errou. Não foi ele, não. Não foi ele, não. Você errou. Todo mundo me trollou? Sim. Gente, eu não acredito nisso. É porque o Naldinho... Que raiva. Ele tá começando a aprender a trollar as pessoas, entendeu? Foi sua culpa. Foi sua culpa. Dá licença. Sai daqui. Você vai embora de casa. Sai. Tá expulso dos rosa. Eu posso... Sai daqui. Que o Naldinho vai entrar no seu lugar. Salve. Então, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gosta de mim, em vivo, grava para todos os seus amigos. Se você não gosta de mim, em vivo, seus piores inimigos. Agora, o Void sumiu. Graças a Deus. Voltou? Voltou.